Tá perto de Montes Claro, na fazenda do Simão Já existe uma estátua com um chicote na mão Dizem que há muitos anos, no tempo da escravidão Existia um fazendeiro que fazia prisioneiras As famílias do sertão O homem e seus capangas batavam sem piedade Quem tentasse uma fuga da fazenda soledade O povo morria língua com uma esperança em vão Quem reclamasse apanhava o seu chicote estalava Na maior judiação Um velho já bem cansado Cuidava do seu netinho Fazia oração chorando Pra salvar o menininho Ao ver a criança pedir Vovô não me deixe morrer Saiu com o menino doente Perdiu na fazenda urgente Ajude meu neto a viver O carro acolhou o velho O carro acolhou o velho E ajoelhado ao chão Nos braços pro seu netinho Enflorava com paixão Mas na hora o fazendeiro Foi em cima do velho Ao levantar o chicote O velho sentiu a morte Abraçou-se ao netinho O menino amedrontado Chamou sua mãe querida Proteja vovô, lhe peço Ó senhora parecida O milagre aconteceu Foi uma grande explosão O fazendeiro malvado Ali ele foi transformado Numa estrada e chicote na mão